Vem, vem seus podres! Acabou! 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 Amanhã às 6 da manhã eu saio de casa e vou encontrar o pessoal do motoclube, do AMM no pedágio da 277, sentido Matinhos A gente vai descer pra Matinhos amanhã Vai ter uma ação bem legal lá no lar dos velhinhos lar dos idosos em Matinhos Mas enfim, agora eu vou arrumar as coisas pra amanhã que amanhã vai ser um dia bem legal, bem divertido Então é isso aí galera, vamos arrumar as coisas Vamos pegar 277 e encontrar com o povo Só faltou um somzinho do Cure Dance aqui, hein? Vambora galera! Uou! Eu lasqueira! O que eu acho mais legal é que essa galera toda se encontra não só pra andar de moto junto mas pra ajudar alguém, sabe? Pra fazer o bem pra alguém Isso aqui é o mais legal, meu Pra você ter uma ideia do tamanho do nosso motoclube Ele é um motoclube mundial, tá? Existe em vários, vários países mesmo No Brasil ele tá crescendo muito rápido Se eu não me engano ele já tá em 11 estados Há algum tempo atrás, logo no começo quando surgiu o motoclube no Brasil Pra você ter uma ideia eles construíram uma casa pra um casal garante em uma semana Ah, meu amor! Tudo bom? O cara hoje, pra ser sincero tem que falar palavrão O louco, meu! O cara hoje que não é vida louca o canal dele não presta o canal dele é uma bosta Opa, falei palavrão Olha, falei palavrão Meu canal tá começando a ficar bom agora Papacaiada do caramba Nossa, meu, tá uma neblina cabulosa Olha o naipe desse nebuleiro Por você ser educado e ajudar as pessoas não tá com nada NADA! Eu sou vida louca, meu nó! Bom, a gente tá chegando no pedágio A gente ficou de se encontrar por aqui E aí, doutor Como é que cê tá? Tudo bom? E aí, jóia, frio sábado Tudo bom? Bom sábado Tudo bom? Bondoso Deus e maravilhoso Pai Nós somos gratos mais uma vez Pela saúde, pela paz, pela vida Hoje a gente tá em nove motos Tá pouca gente Mas eu entendo Eu entendo que é comum a gente rejeitar o que é diferente O que a gente não conhece Isso é do ser humano Isso aí é normal Aí os vida louca vão ver esse vídeo E vão falar Esse cara Esse cara aí é Tá com nada Esse cara aí é um mané É os papos dele Não botou o vlog pra eu ficar falando essas Essas asneiras Cara, paciência Cada um que cuide da sua vida Se na opinião dele eu falo asneira É porque ele assiste meu canal Então eu só vou assistir mais meu canal, meu amigo É simples demais Agora quem não fala palavrão Quem não é vida louca Não é pessoa sincera Não fala o que pensa Cresce Então você pode reparar nos meus vídeos Que de vez em quando eu falo de religião De vez em quando eu falo das coisas que eu acredito E é pra isso que eu tenho esse canal É pra tentar mostrar pras pessoas Que quem tem uma crença Quem acredita em Deus Quem acredita na Bíblia Não é nenhum alienígena Ele é um alien Ele acredita na Bíblia Que nojo Eu tenho defeitos Eu tenho defeitos Eu cometo erros Eu sou uma pessoa comum A diferença É que eu tô aberto a conhecer pessoas diferentes A conhecer pessoas que acreditam em coisas que eu não acredito Expor seu ponto de vista Ouvir o ponto de vista da pessoa Pô, quer coisa mais legal que isso, né? Ouvir o ponto de vista da pessoa Participem e também convidem os seus amigos a participarem Esse é o nosso veículo de trabalho Como é bom você trabalhar para Deus De acordo com aquela frase nossa ali Fazer o que é preciso do jeito que nós gostamos Agora é meio dia e meio, acabou a programação da manhã À tarde o pessoal vai visitar o asilo, que nem eu falei para vocês À tarde o pessoal vai lá visitar o asilo, levar comida, levar roupa Infelizmente eu não vou poder ficar porque eu tenho a minha viagem Hoje às seis da tarde, como eu disse, tem que estar no aeroporto Então eu estou indo embora antes Fui umas quatro motos embora antes, essa ficou lá Bom, vou abastecer né É o seguinte, eu andei 140 km Deu 8 litros Depois eu tenho que fazer a média Espero que vocês tenham curtido o vídeo Fiquem com Deus No próximo vídeo vocês vão descobrir para onde eu estou indo É um lugar top É um top, vocês não estão ligados É top, top, top power Vocês vão ficar sabendo no próximo vídeo Valeu Fiquem com imagens da Serra Paranaense Fui Tchau, tchau 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 Tchau